Salve meus amigos de Dentista aqui no Canto do Guerreiro, finalizei o dia de atendimento hoje, véspera de feriado, véspera de 7 de setembro, parabéns para o nosso país aí e vamos que vamos. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre bractes dos aparelhos ortodônticos. Três características importantes e simples que vão te ajudar a escolher melhor o seu aparelho e o seu dentista aí na sua cidade, beleza? Então passa essa vieta informativa e vamos direto para o conteúdo. O canal tem conteúdo informativo sobre saúde bucal, direcionando você a buscar o melhor dentista aí na sua cidade e ele foi criado com as estratégias do Fórmula Negócio Online. O melhor curso de marketing tal que você pode encontrar para aprender a vender pelo Instagram e divulgar o seu conteúdo pelo YouTube, como a gente faz aqui no nosso canal. O link na descrição tem um ebook gratuito que você pode baixar e aprender a vender na internet todos os dias. Salve meus amigos, doutor Giacardo aqui no Canto do Guerreiro e a gente vai falar sobre bractes odontológicos. Você que quer colocar o seu aparelho ortodôntico, você deve se perguntar por que aquele aparelho é diferente, o que muda de um aparelho para o outro, por que um dentista é mais caro, por que um dentista é mais barato. Sobre valores de tratamento odontológico, sobre valores do aparelho ortodôntico, eu não vou falar nesse vídeo. Se você quer saber por que um aparelho é mais caro e por que o outro aparelho é mais barato, vou indicar para você dois vídeos relacionados a custos do aparelho e as diferenças de você fazer o aparelho ortodôntico numa clínica popular ou num consultório particular. E não entenda consultório particular como consultório caro, entenda como um consultório de um dentista só que pode te ajudar, beleza? Sem mais delongas, quando você vai colocar o seu aparelho dentário, o dentista usa bractes. E os bractes são os acessórios que são colados no dente. E junto com o fio ortodôntico e os elásticos, a gente vai fazer, nós ortodontizas, a mecânica ortodôntica. Resumindo a obra, vamos deixar seu dente bem posicionado, seu dente reto, fechar aquele espaço que está aberto, colocar a sua mordida no lugar. Mas o que difere de bractes para bractes? O que difere de um aparelho caro para um aparelho barato? A primeira coisa que muda de um aparelho ortodôntico para outro é o modelo do aparelho ortodôntico. Você pode ter o aparelho ortodôntico com bractes tradicionais. Aquele bracte de metal que você vai usar a sua borrachinha colorida segurando o fio ortodôntico. Você também pode ter bractes de porcelana, os transparentes e os branquinhos. E, ou seja, neles você também vai colocar um fio ortodôntico, vai passar o elástico colorido ou transparente e vai fazer a mecânica. E você também tem tipos de aparelhos autoligados, que são os aparelhos de metal ou metal com porcelana, mas que dispensam o uso dos elásticos. Aqueles elásticos correntes para fechar espaço e os elásticos de cima para baixo, que você usa na maxíola ou na mandíbula, você vai usar. Mas aquelas borrachinhas coloridas não são necessárias. Beleza? E também tem os alinhadores bucais, os alinhadores ortodônticos, que são outro tipo de aparelho ortodôntico. Também posso até comentar para você que existem os aparelhos linguais, mas eles não são muito comuns, mas vale a pena você conhecer. Beleza? Outra característica que você tem que entender dos bráquetes é que tem prescrições. E é por isso que quando você entra em contato pelo zap, quando você manda lá no facebook do dentista ou da clínica, querendo saber quanto custa, como que fica, quanto tempo vai demorar para colocar o aparelho, quanto tempo eu vou ficar com o aparelho, o dentista fala o quê para você? Eu preciso fazer uma avaliação. E não é que ele quer te empurrar alguma coisa. É que existem diferentes problemas oclusais. Ou seja, tem pessoas que tem o dente muito torto, tem pessoas que tem o dente com o espaço muito aberto, tem pessoas que a mordida não encaixa de jeito nenhum. E para isso nós usamos prescrições. Entenda prescrições como esse tipo de aparelho. Vamos pegar o aparelho convencional. O código que está dentro do bráquetes que fala vá para a direita, vá para a esquerda, gire para cá tantos graus, gire para lá tantos graus. Isso se chama prescrição. Existem diversas prescrições, ou seja, para a classe 1, para a classe 2, para a classe 3. Aquele paciente que tem a mordida bacana, mas só está com os dentes tortos, a gente vai ter uma prescrição. Aquele paciente que tem a mordida bem descompensada, por exemplo, está com o queixo muito para frente, ou está com a maxila muito para frente, a gente pode usar prescrições diferentes. Juntamente com a posição da maxila, da mandíbula e dos seus dentes, importa muito para o profissional o perfil do seu rosto. Seu rosto é um pouco mais redondo, seu rosto é um pouco mais quadrado, seu rosto é um pouco mais esticado. Sim, isso influencia na mecânica ortodôntica. Talvez na maioria dos casos que são mais simples e médios, talvez isso não influencie muito, mas nos casos mais complexos, isso é muito importante e a prescrição do aparelho pode ser diferente e algumas marcas podem ser solicitadas, beleza? Por isso que é importante você ir na consulta do seu dentista para saber qual aparelho é para você. Mas calma, a grande maioria dos casos a gente resolve com aparelhos simples, com prescrições generalizadas e você consegue fazer sim aí no dentista na sua cidade, beleza? Essas dicas são só para você saber porque é importante você ir no seu dentista. Entenda que o aparelho não faz nada sozinho. Quem faz é o dentista, é o ortodontista que guia o caso, que dá as cordas para o seu aparelho ortodôntico com os seus bráquetes, beleza? E a terceira característica que eu quero falar sobre os bráquetes é que você não precisa ficar preocupado que eles são colados para ficarem firmes no seu dente e quando eles foram planejados para serem removidos no último dia com o seu aparelho ortodôntico, não vai trincar o esmalte do dente, o dente não vai ficar áspero, não vai quebrar o dente, não vai acontecer nada. Se caso você tirou o aparelho ortodôntico e você acha que seus dentes estão ásperos, parece que passaram uma lixa ali, aí às vezes você passou numa clínica popular ou ficou alguma coisa despercebida, é só dar uma ligada para o seu dentista, beleza? O motivo desse vídeo é para você entender que além de tipos de aparelhos, de porcelana, alto, desligado, convencional, os bráquetes também têm prescrições diferentes, é como se um bráquet falasse vá mais para lá e esse fale vá mais para cá, que vai ajudar no trabalho do dentista, na mecânica ortodôntica que o dentista vai fazer e é por isso que a avaliação em consultório, ela é supra-sumo, ela é muito importante. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas válidas, se alguma coisa não ficou clara nesse vídeo, não fique com vergonha, aqui nos comentários você manda aquela pergunta e você também já dá um like, beleza? E você se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo novo aqui no canal do Dia Dentista. Desejo para você uma semana abençoada, com muita saúde e espero vê-lo aqui no próximo vídeo do Dia Dentista.